Com o aumento constante de internação de leitos em todo o estado de São Paulo, uma das alternativas que as cidades da região tem de garantir o atendimento aos pacientes acometidos pela Covid-19 é optar pelas vagas CROSS, que é o agendamento na Central de Regulação de Ofertas de Serviços de Saúde, que realiza a distribuição adequada dos pacientes para as vagas de atendimento nas áreas hospitalar e ambulatorial. Esse sistema demanda tempo. Infelizmente, é exatamente esse tempo que os pacientes com coronavírus não têm. Desta forma, o Departamento de Saúde de Piracai utiliza de outro sistema para salvar as vidas dos piracaenses, o Vaga Zero. A Vaga Zero, na verdade, é uma emergência da qual o hospital que está com o paciente não tem como manter aquele paciente. Então, eles solicitam o SAMU e o SAMU faz essa transferência para um hospital de referência que possa atender esse paciente com vaga zero, sem regulação no CROSS. Temos um paciente hoje aguardando uma vaga solicitada pelo CROSS, uma vaga de UTI, um paciente que está com Covid, que evoluiu, teve que ser entubado e está aguardando essa vaga de transferência. Desde o início da pandemia, o Departamento de Saúde adotou diversas medidas para evitar a propagação da doença na cidade. Uma delas foi a testagem em massa. A ação garantiu um mapeamento epidemiológico, onde a pasta pôde verificar a prevalência do vírus, dando espaço para a criação de covidários. No início da pandemia, a gente queria saber quantas pessoas já tinham sido contaminadas pelo vírus na cidade. Com os testes rápidos, no caso a casa, escolhia casas aleatoriamente e fazia o teste. Todas as pessoas sem sintomas, elas estavam assintomáticas. E, através desse estudo, a gente podia saber quantas pessoas já tinham sido contaminadas. Através disso, a gente montou os nossos covidários. Foram dois, na época, um em Batatuba e o outro aqui em Piracaia. E pudesse tratar essa pessoa antes que evoluísse para uma coisa mais grave. Os covidários, estrategicamente planejados, atendem a população com sintomas gripais leves. Desta forma, o paciente faz uma ficha, passa pelo atendimento médico e, se preciso for, é encaminhado para realizar o teste da covid-19. A pessoa vem, tem médicos aqui, enfermeiras, que acolhem essas pessoas, ouvem quais são os sintomas, né? E, através disso, os médicos dão uma orientação, caso elas estiverem com suspeita, quanto tempo ela vai poder vir para cá para colher esse exame. Ela colhe o suave, aquele do cotonete no nariz que a gente manda, o Adolfo Lutz. Cole o teste rápido também, depende da evolução da doença. Se você está com três dias, por exemplo, com dor de cabeça e tem os sintomas do covid, então você pode colher o suave. Se você já está há mais de uma semana com essa dor de cabeça, evoluindo com uma gripe e tal, eles vão fazer o teste rápido, que é o teste do sangue. Hoje a gente tem uma outra ferramenta, que é o antígeno, que a gente colhe para pessoas de idade e funcionários da saúde para ter um diagnóstico mais rápido, porque essas pessoas, elas precisam ser afastadas o mais rápido, principalmente funcionários da saúde que trabalham na linha de frente, testar e falar, não, você não está, pode voltar ao trabalho, você está, precisa ficar afastado por causa da contaminação. E o idoso, porque ele evolui mais rápido na doença. Então hoje a gente também tem o antígeno que faz esses testes. Sempre com bastante planejamento, a administração municipal de Piracaia, juntamente ao departamento de saúde, já fizeram a solicitação de equites e intubação, que são os medicamentos usados em pacientes em casos graves de coronavírus. O estoque em muitos municípios está perto do fim. É difícil a compra, porque hoje está complicado, o Brasil inteiro está procurando a mesma medicação. Mas aqui no município, graças a Deus, a gente não tivemos essa falta ainda, né? A administração da Santa Casa, já pensando nisso, há um mês atrás, ela solicitou mais torpedos e fez um estoque, mas que legal, a gente não, graças a Deus, até agora, a gente não teve falta. E essa medicação para intubação, ela está faltando em toda a região. No momento, a única forma de se proteger da Covid-19 é tomando a vacina. Em Piracaia, no sábado, 27 de março, a imunização será realizada em um novo grupo, idosos entre 69 e 71 anos. Para poder se vacinar, esse grupo terá que realizar um agendamento. O cadastro está disponível através de um QR Code. Foi criado um QR Code, né? A gente teve um cuidado de fazer os agendamentos das vacinas, para que as pessoas não precisassem vir no local para fazer esse agendamento. Então, você não precisa sair da sua casa para fazer o seu agendamento. Só você se cadastrar nesse link, através desse link, nós enviamos SMS ou um telefone avisando qual é o dia que você pode vir para tomar sua vacina sem fazer aglomeração. Doses, nós aplicamos 2.617 doses, sendo a primeira dose 1.993, segunda dose 624. Mediante a tantas ações para evitar a propagação da doença em Piracaia, a diretora de saúde municipal alerta que o aumento de óbitos na cidade deu um salto nos últimos três meses. É bem assustador, porque a gente tinha um óbito, um por mês, a cada mês dois. E de janeiro para cá, o índice já subiu de quase 14 pacientes. E a gente está no terceiro mês do ano, né? Então, é bem assustador. Mas vale lembrar que hoje os jovens têm que tomar cuidado, porque os maiores índices dos leitos de UTI na região são mais jovens. Então, aquela ideia de que a doença cometia os mais idosos, eu acho que isso por efeito de vacina, talvez, não tem esse estudo, não sei, mas acredito que seja, os idosos hoje são menos, são que estão menos atingidos. Os jovens estão sendo mais nessa segunda leva.